Estão ligados que já fizemos esse experimento no PES de Playstation 5 e geral curtiu demais! O resultado foi louco, cabuloso e por esse motivo estamos hoje no E-Football 2022 do Playstation 2 pra tentar o feito inédito do Messi quebrar o Cristiano e o Cristiano quebrar o Messi. E aproveita pra comentar aí se vocês acham que pode de repente aparecer uma cutscene inédita já que esse jogo aqui é feito em cima do PES 2014 que foi o último lançado aí pro Playstation 2 de forma oficial. Ele tá 100% atualizado, os gráficos tão absurdos e o experimento vai ser sinistro. Detona no like, se inscreve, ativa o sininho e siga no Instagram e hashtag partiu bebê! Mano, primeiro é claro, vamos controlar aqui Portugal, a bola tá rolando e antes de mais nada a gente tem que saber de uma parada. Não vai machucar na primeira, é muito difícil. A gente vai ter que dar umas batidas no Messi e antes com outros jogadores de Portugal pra que o Cristiano não seja expulso, né? Porque dois carrinhos ali, no máximo, ele já toma o vermelho. Galera que não conhece muito bem, cara, mas no PS2 dá pra você escolher um único jogador pra controlar até em amistosos como a gente tá fazendo. E eu vou colocar aí, mano, o Pepe já pra caçar o Messi em campo. A gente só vai ficar no controle com ele e vai ficar mais fácil de achar o Messi. Saca só, tô aqui com o Pepe só controlando ele, o Messi é o de chuteira verde e passamos batido. Vai de novo, cara. Tá difícil de acertar o Messi. Ele sai, ele é ligeiro. Correu pra área, uh, pegou a primeira. Só que o juiz não tá dando falta. Dificilmente ele vai dar sem a bola, né, mano? Aqui no PES de PlayStation 2 é desse jeito. Agora ele pegou, hein? Agora ele pegou, vamos quebrar. A primeira foi ali de frente do Bruno Fernandes. Só que não pegou muito bem, ele tem que estar com a posse de bola pra sofrer realmente direto a pancada. Vai, 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 pega, mano. O Messi desvia em todas. Toma outro carrinho ali, ele sai fora também, mano. O Messi é muito ligeiro nesse jogo. Vai, vai, pegamos, pegamos, mano. Derrubou ele e seguiu na vantagem. Vai, 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 vai. Vamos, 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 Rubem de asa, mano. Ele chuta a hora que vai dar o carrinho. Vamos, vamos, pegou. De novo ele escapa, cara. A gente dá o carrinho, ele consegue sair fora. Trumbou, agora não tem jeito não, Messi. Agora tu toma. Ele não fez a falta, cara. Ele escapou. Acertamos um outro cara aqui. A gente tá tomando cartão amarelo e machucamos a pessoa errada, mano. O Camisa 9 ali, ó. Tomou uma bordoada por trás. E ele tá sendo carregado de maca. É o Di Maria, mano. Com a face toda criada. Vamos lá, Pepe. Pepe. Pegou o Messi. Vai tomar cartão vermelho diretaço. Eu falei, mano. O Messi pra passar aí do Pepe, cara. O negócio é complicado pro lado dele. Só que eu acho que o Messi já se lesionou. Vamos... Ah, ele tá sendo carregado de maca. Vamos torcer pra ele voltar, porque tem que ser o Cristiano Ronaldo pra dar aquela pancada, né? Ele vai voltar. Apareceu a setinha ali. Tudo bem com o Messi e já tá em campo. Então, provavelmente, a próxima pancada ele vai se lesionar. Então, manos, agora é com o Cristiano Ronaldo. Chama o Messi aqui pro canto. Deixa ele tomar a bola e vamos! Vamos que vamos! Pegou o Messi. Tomara... Ah, amarelo. Ainda bem, cara. Porque se fosse vermelho, já era, né? O vermelho tiraria o Cristiano. Mas o Messi resistiu a lesão. Segue firme e forte no jogo. A gente vai ter que dar outra pancada no ET. A gente consegue voltar aqui o lance sem perder o tempo. Então, vamos! Ah, pegou. O juizão deu falta. Mas o Messi, cara, ele só deu falta. Não deu o vermelho pro Cristiano. Tira, tira, tira. Opa! Tomamos uma pancada. Já é pra adiantar, né? Já é pra adiantar a lesão aí do Cristiano Ronaldo. Vem, Messi. Tomou, tomou. Vamos, 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 Cris. Vamos, Cris. Vamos, Cris. Vamos, Cristiano Ronaldo! É pênalti. E ele vai tomar o cartão vermelho. Ou não? Não tomou, cara. Não tomou vermelho e o Messi também não se lesionou. Vai ter a batida ali. O juiz tá ajudando o Cristiano e também o Messi. E o Messi fez o gol do pênalti. A gente não viu porque estamos com controle no Cristiano Ronaldo. Agora pegou. Agora pegou e disparou. Cristiano Ronaldo quebrou o Messi. Vai tomando o segundo cartão. Tá expulso o Cristiano Ronaldo. Foi expulso por uma lesão do Messi. O Messi levou a mão no joelho ali, cara. E eu acho que ele machucou. Não! Ele vem, toma e a gente vai e faz o pênalti. Agora vai, mano. Agora ele vai lesionar. O Messi, o Cristiano tá expulso de novo. Mais um pênalti. O Messi já se levantou. Pega, 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 pega. Diogo Jota. Levantou o Messi. E vai tomar cartão amarelo. Agora, mano. Vamos ver a situação do Messi. Será que aguenta mais? Aguenta mais pancada, hein? Ele tá em campo ainda. Mais uma entrada no Messi. E vamos ver. Messi não se lesione. Pelo amor de Deus. Pega mais uma, cara. Não é possível agora, hein, seu juiz. Não é possível, mano. Agora ele se lesionou. Mas foi o Bernardo Silva que fez a lesão. Então não adianta, mano. Tem que ser o Cristiano. Momento exato aí pro Cristiano. E o Messi tá saindo aí pela segunda vez. Vai dar pra jogar? Aí não vai não, ó. Apareceu o carrinho. Vamos ver se ele desaparece. Olha lá o Messi. Ele não vai embora, mano. Tá mostrando que ele não tá pronto. É, que ele não vai aguentar o tranco. É, já se lesionou realmente. Mas é isso, véi. É isso que tem. Ele continua ali assistindo o jogo. Olhando aqui na repetição, ó. Dá pra ver claramente ali o Messi tranquilinho, cara. Já apareceu a ambulância dizendo que ele não pode voltar pro campo. Mas enquanto a bola não sai, ele continua ali, ó. Paradão, tranquilão, de boaça. Capricha, Cristiano. Capricha, Cristiano Ronaldo. Agora sim, mano. Finalmente. Ele já tinha amarelo. Foi expulso pela milésima vez. Mas eu acho que agora foi, mano. Que levou a mão ali na perna o Messi. Vamos ver. E é isso. Vamos ver, cara. Agora ele não pode voltar no campo pra ver se vai ter mais alguma coisa louca. Tá recebendo atendimento médico. Aí tá tranquilo, né. Vamos pegar a bola aqui com o Portugal pra ver a situação dele. Por enquanto não apareceu a ambulância. A gente não sabe se ele vai aguentar ou se ele volta em campo. Os caras ali da Argentina tão fazendo a gente de bobo. E é. Não deu. Olha lá. Apareceu. Tá tranquilo pra gente. Vamos recuperar aí com o Renato Sanches. E correr lá no Messi pra ver como tá ele. O Cristiano também saiu, né. Já que tomou o segundo amarelo. Mas tá ali o Messi. E vamos ver. Cadê ele? Sumiu? Ah, não. Tá aqui. Vamos ver se a gente acerta uma bolada nele, mano. Vamos lá. Desculpa, Messi. Eu sou teu fã. Ah, cara. Ele chuta no manual. Ele chuta no automático, aliás. Pegamos a primeira no Cristiano. Ele já pediu falta ali. Juizão chamou o Nico. Vai, pega e marca mais um, mano. Dessa vez é pênalti. Mas o Cristiano Ronaldo parece que é mais indestrutível que o Messi. Vamos, vamos. Pegamos, pegamos de novo. O Cristiano já se levanta. Prepara mais uma entrada. Ele levantou de novo. Ah, cara. Outro pênalti. Capricha mais uma. Derruba o CR7 de novo. Agora ele sentiu, hein. Agora ele sentiu. Juizão chamou pra conversa. Cristiano Ronaldo. Ah, cara. Olha, lesão amarela. Mas ele nem pediu maca, velho. O Messi na primeira não deu nem amarela. Mas já teve que ter uma maca. Vamos, vamos. Pegou de tesoura o Cristiano. Ele chamou ali pro fight. Opa. Amarelo pro Messi. Agora, mano, não é possível, né. Ele já tá amarelo ali, o Cristiano. E o Messi mais uma entrada. Eu acho que vai dar certo. Vamos continuar com o Messi. É agora, é agora. Pegou com violência. O Messi conseguimos, mano. Conseguimos. O Messi tá expulso. O Cristiano Ronaldo tá lesionado. Ele já tava amarelo, né, mano. Não tem como ele não se lesionar agora pra ser expulso. Ele ficou amarelo de novo, mano. O Cristiano Ronaldo é indestrutível, cara. Mas a gente já conseguiu coisas cabulosas. Deu pra ver. A gente descobriu que o Cristiano não vai na maca de jeito nenhum. Não sei se ele só prefere o carrinho, mas ele segue no jogo, mano. Experimento louco. Vamos ver se a gente consegue quebrar o Cristiano de novo. Agora vai, véi. Agora vai. Então o Messi que não lesiona ele. Vamos ver. Vamos ver se vai aparecer amarelo de novo ou se ele vai pra maca. Cara, vamos ver. Vai ter um replay da jogada. Ele foi pra maca agora, mano. É só o Messi que não leva ele. Que doideira, moleque. Que coisa de maluco. Vamos ver se ele tá na beira do campo. Cara, mano, doidão. A gente tirou a bola. Vamos ver se ele vai sumir. Sumiu. Tamo junto sempre. Até a próxima. Deixa o like que esse vídeo, mano. Playstation 2 é eterno. Não tem condições. Tamo junto, é nóis. Tchau. Tchau.